Ok. Ora então, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Casa das Ciências o convite que me endreçou para vir falar deste tema tão complexo. Na altura, porque raramente eu digo não, disse que sim, que depois iria pensar no assunto. Achei o tema um bocado, enfim, embaraçoso. Fiquei de lançar-lhe uma outra proposta, mas enfim, as nossas ocupações profissionais em matéria das universidades, enfim, não temos um segundo para pensar e a coisa ficou. E cá estamos nós para tentar desembrulhar esta coisa da Geologia do Futuro. Eu no texto escrito coloquei como subtítulo algumas reflexões aqui para esta apresentação, resolvi-lhe acrescentar também alguns caminhos. e então, eu diria que esta apresentação deve ser vista de acordo com estes três tópicos que aqui estão. Em primeiro lugar, sendo de acordo com o tema que é proposto, a Geologia do Futuro eu via no sentido da investigação científica. O que é que se está a fazer em termos de investigação científica? Ao nível da Geologia, normalmente entendida como um parente pobre das ciências e, portanto, é um pouco nesse sentido que eu vou tentar esmiuçar alguns caminhos e algumas reflexões. Mas, obviamente, tratando-se aqui de uma plateia tão vasta e tão diversificada de colegas de outros graus de ensino, enfim, a Geologia e isto falando um pouco contra a Casa das Ciências, vamos deixar um pouco do digital e vamos sair para o terreno, vamos para o campo. E é dentro dessa perspectiva que está ali um terceiro tópico, não é? Incentivar-vos a olharem para o campo como o espaço da excelência, como o laboratório da excelência para ensinar Geologia. E este não é um tema que eu vá aqui explorar muito, mas deixo, de alguma forma, algumas pistas. E, enfim, se queremos falar um pouco da investigação científica que está a ser realizada ao mais alto nível na Geologia, a resposta, se calhar, pode ser encontrada num congresso que se realiza anualmente, que é o Meeting da European Science Union, que, ultimamente, nos últimos anos, se realiza todos os anos em Viena, já foi realizado noutras cidades da Europa. E já agora só aqui uma curiosidade, esta é a Promenade Aristides de Sousa Mendes, só uma particularidade. E nestes Meetings, que se reúnem anualmente, e que congregam uma série de, não geólogos, mas de uma plateia muito mais vasta, os geosscientistas, só para chamar a atenção, e está aqui mais ou menos exposto, os diversos temas, grandes temas que são discutidos nestas Assembleias Gerais, nestas Assembleias Científicas de Geossciências. Portanto, as Geossciências, digamos, que é a nova fronteira da Geologia, não é? Só para chamar a atenção, são congressos, neste caso, de 2014, com mais de 700 sessões, mais de 15 mil apresentações, mais de 12 mil e 500 participantes. Portanto, é uma monstruosidade no domínio desta área das geossciências. E, obviamente, com os temas que estão aqui expostos, é fácil perceber a transversalidade da geologia, ou das geossciências, digamos assim. Desde as Ciências Atmosféricas, à Biogeossciências, portanto, ou seja, toda aquela integração com a Matemática, com a Física, com a Química, com a Biologia. Aqui, a amarelo, estão três temas que me deixam um pouco mais confortáveis, que são as áreas onde, normalmente, eu interajo. Essencialmente, a última, a Statigraphy, Stimentology e Paleontology. Só para vos dizer que, se eu sou alguma coisa na Geologia, eu sou um statígrafo. Sou alguém que tento meter o planeta no tempo e no espaço, na sua posição certa. E é um pouco dentro desta área, desta temática, que eu vou centrar um pouco esta apresentação, que espero, enfim, não exter muito o tempo que me dão. Ao falar da Geologia do Futuro, obviamente, há um aspecto logo que nos ressalta, não é? Aquela parte que nós não tocamos, a parte da Geologia Planetária. É, de facto, e garantidamente, e não sei se tiveram oportunidade, que garantidamente não tiveram, havia três sessões específicas relacionadas com esta história da Geologia Planetária. Portanto, o futuro científico da Geologia está, necessariamente, naquilo que está para além do planeta Terra. Mas uma demonstração que eu quero aqui vincar, de alguma forma, é que, para falarmos dos outros planetas, temos que conhecer muito bem os processos que interagem dentro do nosso planeta. E, como tal, e não sendo esta a minha praia, eu escolhi, enfim, tentei julgar a meu favor, de alguma forma, e mostrar dois exemplos de projetos científicos em que estive envolvido nos últimos tempos. E, como falar de Geologia do Futuro, o Geologia do Futuro começa hoje, não é? E, aliás, quando falamos aqui de passado, da evolução do passado, enfim, na Geologia, com a variável tempo, o passado é há muitos milhões de anos atrás. E são duas situações em que estive particularmente envolvido. A primeira delas, que é aquela que eu vou apresentar, a exploração de hidrocarbonetos na Bacia de Santos, Brasil, para demonstrar um pouco o lado da Geologia com a indústria, e, neste caso, a indústria do petróleo. E hoje, enfim, fala-se muito de empregabilidade, etc. Esta é uma área extremamente importante na Geologia. E, enfim, vai um pouco à conta corrente. Existe emprego relacionado com esta área, particularmente dos hidrocarbonetos, que é aquela que eu estou particularmente mais ligado. Depois, uma outra segunda situação, de um projeto científico mais académico, que estive envolvido, aliás, já foi aqui falar das alterações climáticas, etc. Aliás, todos estes dois temas têm muito de química, muito, portanto, a energia de um lado, as alterações climáticas, que está aqui, de alguma forma, expressa neste diagrama, ali do lado direito, em que mostra as diversas extinções em massa ocorridas ao longo da história da Terra, associadas com atividade vulcânica. E nós, em Portugal, e isto é, de alguma forma, uma publicidade à investigação que nós temos, ou que vamos realizando cá em Portugal, nós temos um evento, que é este que está aqui, que se encontra muito bem registado e muito bem estudado, e que pode ser, de alguma forma, aplicado, quiçá, por algum de vós, em alguma iniciativa educativa que tenham na vossa sala de aulas. Bom, em primeiro lugar, esta coisa do pré-sal, isto é um termo, é um termo, temos aqui um colega brasileiro, que nos foi apresentado há pouco, o pré-sal é uma instituição no Brasil hoje, e qualquer um tem uma opinião do que é o pré-sal. O que é isto do pré-sal? O pré-sal é uma camada, dizem eles, para nós sedimentólogos, é uma sucessão sedimentar estatigráfica composta por rochas evapuríticas. E por baixo destas rochas evapuríticas, que chega a ter mil metros de espessura. E por baixo destas rochas evapuríticas, nós temos o tal famoso pré-sal, que pelos vistos terá acumulado importantes reservas de hidrocarbonetos, e que estão hoje já em fase de exploração, e que é um dos grandes reservatórios petrolíferos a nível mundial. Obviamente estamos a falar aqui de profundidades que chegam aos 5, 6, 7 mil metros de profundidade. Portanto, o que significa que terá que haver um grande conhecimento, um grande investimento, da forma como ir buscar estes, já na perspectiva do estudo, e depois na forma como se vai produzir estes hidrocarbonetos. Nós estivemos envolvidos, como eu vos disse, num projeto para uma empresa petrolífera, concretamente a Galpo, estivemos no Brasil, e só para vos mostrar mais importante do que isso, é mostrar um pouco o jogo que nós fazemos, as analogias, e sempre utilizando um princípio na geologia que é extraordinariamente importante, e que garantidamente é dado com muita cuidado nas aulas do ensino secundário, que é o princípio do uniformitarismo. E só para mostrar as dificuldades, é que quando olhamos para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não tem rochas sedimentares, e os hidrocarbonetos estão exatamente nas rochas sedimentares. E temos toda esta topografia aqui, muito bonita, não é? Uma cidade maravilhosa, com rochas, que diz aqui, com mais de 600 milhões de anos, basta percorrer algumas ruas da cidade, para percebermos que grande parte da construção reflete um pouco as rochas, que são rochas profundas, rochas metamórficas, ígneas, etc. E enfim, aqui, dois diagramas, ou duas figurinhas, uma que mostra uma das áreas científicas à extensão na geologia, ou nas geossciências, que é a geofísica. Hoje, toda esta cartografia dos fundos oceânicos a partir da sísmica é extraordinariamente importante, e é hoje um dos nomes de excelência em termos de investigação e de dar resposta, neste caso, às empresas. Ora, quando andamos pelo Brasil, nós não vemos estas rochas sedimentares, não vemos o braçal, não vemos as rochas salíferas, etc. Mas, se formos ao outro lado do Atlântico, nós conseguimos ver este tipo de rochas. Isto é de Benguela, também de outros projetos onde estamos envolvidos, onde nós podemos perceber, de alguma forma, como é que é isto do sal, e obviamente do que estará por baixo desse sal. Mas, aquilo que talvez seja o mais interessante é o grau de, digamos, de detalhe que nós temos neste processo de investigação. E quando nós olhamos a análise macroscópica dos diversos furos, foi aquilo que nós andamos a fazer, nós temos imagens como estas que estão aqui, estas duas. E o que está azul não é mais do que os poros, a porosidade, ou seja, os espaços onde estão estes reservatórios. E, um dos aspectos muito interessantes, que hoje está muito na ordem do dia, hoje, uma palavra para quem ande nesta história do pré-sal, muito importante, são os estromatólitos. Falou-se aqui há um pouco, agora também, em interligação com a Biologia, não é? Os estromatólitos são estruturas biogénicas. foram as primeiras a aparecer no registro sedimentar, enfim, não temos tempo para agora abordar isso, mas, quando se começou a perfurar este pré-sal, começaram-se a ver estruturas, este tipo de estruturas, que são estas que nós estamos aqui a ver, enfim, e dentro de um contexto sedimentar que, até ao momento, ainda não está muito bem explicado. Só para vocês terem uma ideia, e lá está a lógica das analogias, ainda estou muito longe, mostrar um pouco o que é que é uma rocha idêntica, uma rocha idêntica em termos fasciológicos, basta ir ali à zona de Coimbra, à zona de Conímbriga, as ruínas de Conímbriga estão sobre estas rochas, estupros e travertinos, só para mostrar o que é que é o aspecto macroscópico destas rochas, repare-se a porosidade que nós temos, também associada a uma forma ambientes lacurtos. Só para mostrar um pouco, também, isto é o futuro, isto é futuro no Brasil, uma imagem, eu não tenho nenhum mandado desta empresa, que se chama Petrobras, para vos mostrar dois exemplos do centro de pesquisa dele, o SEMPRES 1 e agora o SEMPRES 2, e o SEMPRES 2, foi onde nós tivemos a analisar estas amostras, foi criado especificamente para o pré-sal. Temos ali o colega que é da UFRJ, é ali a vizinho, e portanto acompanhou de alguma forma. Há sempre um jogo muito interessante nestas coisas, quando andamos a fazer esta atividade científica, e reparem, estas imagens são imagens que vos, enfim, quem seja de geologia, de biologia, no fundo, fica aqui um cheirinho, algo que muitas vezes nós temos ao lado de nossa casa, não é o caso aqui, obviamente, e que muitas vezes nós temos ali bons assuntos para ser explorados. Só para vos mostrar que também no estado do Rio de Janeiro, e dentro deste processo de investigação, temos exemplos de estromatólitos que estão a ser formados atualmente, na chamada Lagoa Vermelha, portanto, e muitos estudos estão a ser feitos para tentarmos perceber como é que aqueles registros no passado se terão formados, ou então, indo a exemplos mais antigos, como estes que estão aqui, da região do sul de Angola, onde nós temos estromatólitos com mais de mil milhões de anos. Estas, com uma particularidade muito interessante e associando um pouco, enfim, não tanto à cristalografia, mas à mineralogia que foi aqui discutida e muito bem apresentada na parte da manhã, com um mineral que é extraordinariamente difícil de ocorrer na atualidade, que é a de Lumite. e essa de Lumite, um carbonato de cálcio e de magnésio, está curiosamente presente nestas rochas que estão aqui. Enfim, se algum de vocês quiser ver estromatólitos em Portugal, passe por São Pedro de Moel, onde tem um dos registros mais espetaculares, se não, o mais espetacular em Portugal, e que, enfim, permite contar algumas peripécias sobre a história da vida na Terra. A segunda situação tem a ver com o tal projeto mais académico e que é hoje um dos aspectos fundamentais e continuará a ser em termos de geologia do futuro, que é reconhecer exatamente, contar a história do planeta e como é que, de facto, nos diversos, nos 4.600 milhões de anos, como é que a coisa terá ocorrido de alguma forma. Só para chamar a atenção que faz-se fazendo ali, em resposta também ao professor Carlos Fiolhais, que há pouco estávamos ali a conversar sobre o que é que se fazia, onde é que se publicava na geologia, que se publicava muito internamente, enfim, só para chamar a atenção que em 2000 foi publicado na revista Nature que havia um registro geológico de excelência em Portugal para os 182 milhões de anos e que era demonstrativo de que algo se tinha marcado, se tinha passado no planeta. Esse estudo levou a que, mais tarde, se estabelecesse um projeto entre a Universidade de Oxford e a minha universidade, a Universidade de Coimbra, para o estudo de uma sucessão sedimentar que é uma sucessão sedimentar de excelência que aflora na região de Peniche, onde nós temos registado este intervalo de tempo muito bem, praticamente sem uma única lacuna de observação e onde nós desenvolvemos um trabalho de investigação de excelência. Andámos a furar, de quantas é que estão aqui, 2 mil amostras, recolhemos 2 mil amostras em 40 metros de sedimentos. E o que é que nós fomos analisar? Fomos analisar uma variável geoquímica muito importante, os isótopos de carbono e de oxigênio. Isto foi publicado muito recentemente numa das revistas da excelência da área das geossciências, na Earth Planetary Science Letters. E esta curva que está aqui, que não vão ter tempo, obviamente, nem a seu objetivo, é hoje um ponto de referência para demonstrar que algo se passou no planeta. Sabíamos que algo se tinha ocorrido no planeta em termos dos ambientes marinhos, não sabíamos é que essas mudanças que tinham ocorrido até ao momento e que se sabia que tinham ocorrido até ao momento nos ambientes marinhos, eles passaram também para a própria atmosfera. E tudo isso terá, de alguma forma, influenciado a extinção em massa que ocorreu nesse intervalo de tempo. Nós podemos contar isto, a toda esta história, muito bem, a diversos graus de ensino em Peniche, olhando para todos estes tipos de registro. Enfim, alguns exemplos de publicações científicas. Isto é o futuro, isto é o presente, um pequeno passado, o presente e vai continuar a ser o futuro. Já agora também respondo a resposta ao Onano, não é? Também há aqui um palavrão, calcários, ou nanofósseis calcários, que também é um grupo que nós de alguma forma chutamos. E só para demonstrar que esta curva é uma curva de referência hoje à escala global. Não há nenhum trabalho científico discutido sobre este intervalo tempo que não tenha esta curva como referência. E dá uma forma também de trazer agora para o presente. Este estudo é muito semelhante ao estudo que foi realizado nos furos de gelo da Antártida e que demonstraram como é que o planeta se alterou, se modificou nos últimos 400 mil anos. Enfim, todas estas curvas altamente difundidas em revistas de grande qualidade, Nature Science, e obviamente também reproduzidas em, estou-me a lembrar de uma verdade inconveniente do Algor, e eu até lhe costumo chamar que são as curvas do Algor. Obviamente, e estou mesmo já a terminar, demonstrar que toda esta ciência pode ser bem aplicada na formação nos diversos graus de ensino. O que aqui temos são exatamente, e falava-se há pouco da formação, a formação é realmente aquilo que é o importante na geologia e a formação concretamente dos professores. Porque muitas vezes, como eu dizia, ao lado de casa nós temos situações muito interessantes e que podem ser de alguma forma aproveitadas no processo de ensino e aprendizagem. Mesmo terminando e voltando ao EGU, só para chamar a atenção, é que o tema fundamental do EGU foi The Face of the Herd. Ou seja, dentro de toda aquela ciência, não é? Ciência com aquelas sessões todas e com todo aquela massa cinzenta, houve a necessidade de enfatizar os diversos subsistemas terrestres, desde a atmosfera à vida, à água, às rochas, etc. Logicamente, enfim, todos nós, quando andamos lá por fazer nossas férias, enquanto pudermos, temos acesso a visões como estas que nós temos aqui, isto levaria muito mais conversa, não tem tempo, demonstrar apenas que esta imagem aqui foi tirada do autocarro e é só para demonstrar e para quem seja de geologia, um registro de excelência de filões de rocha básica associados no Monte Sinai, associados à abertura do Mar Vermelho. Enfim, isto foi tirado do autocarro, enfim, vamos precisar depois da internet para realmente tentar compor esta história. Mesmo terminando e voltando à geologia planetária, qualquer assunto que tenha a ver com os planetas, com os estudos planetas, com a sua composição rochosa, ela tem que estar devidamente solidificada em termos do conhecimento que nós temos do planeta Terra. Muito obrigado, peço desculpa pelo...